Música Colégio Estadual Edivaldo Boa Aventura Sigla, procede, categoria Fofarra Fínio Município, quilômetro 100, Brejões Fundado em 26 de julho de 2014 Presidente, Dirceu Assis Santos Regentes, Murilo Serqueira e Walter de Oliveira Dirigentes, Zaid Anselmo Joelma Conte e Dori Conceição Orientador de linha de frente, Walter de Oliveira Coleógrafo, Dori Conceição Mó, Dori Conceição Baliza Feminino, Vitória Lima Baliza masculino, Jerônimo Cruz Repertório variado Histórico Somos o fruto de um sonho Consolidado a muito custo e muita luta Mas sobretudo na perseverança dos que ousaram sonhar Outros conosco Nascemos da união de dois povos Arraigados no alto das serras do centro sul aiano Somos Assis de sobrenome Somos Concebe de coração Trazemos a música na alma E encantar é nossa missão Mesmo em meio a um curto período de existência Já somos história Fizemos histórias E calgamos nossos rumos Ousamos lutar Ousamos vencer Muito prazer Somos Fanzebe Atual campeã baiana E te convidamos a viajar conosco Pelo universo da música A partir de agora Fanzebe Em julgamento Frato campeã baiana A gente vai lá E a gente vai lá Quebra-se Mas É! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.